Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você de uma geladeira o modelo Side by Side Install View Door Indoor 601 litros com higiene fresh Cara, essa geladeira da LG ela é muito boa, extremamente brutal, a qualidade dela é incrível ela tá fazendo um sucesso gigantesco eu acho ela muito bonita um design bem elegante, até pra cozinhas profissionais serve muito bem e turma, sempre que eu trago um item aqui no canal eu também faço uma pesquisa de preço, tento encontrar o melhor preço do Brasil, pra poder deixar um link de referência pra você na descrição pra você poder acessar, confere todas as informações confere a ficha técnica dela todos os detalhes, e se você adquirir a sua, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar sua opinião com a gente compartilha opinião sobre todos os detalhes, opina sobre tudo deixa seus comentários aqui embaixo, porque você também vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal mas ela é muito top, acho ela sensacional e a galera que tem adquirido tem recomendado muito, é por isso que eu quis trazer um vídeo especialmente desse modelo aqui o código de referência dela é o GC-X247CS-AV tá bom? e ela tem como principais características o Install View Door Indoor que é uma porta de vidro uma porta onde você vai ter uma visão ali um acesso rápido aos itens que você utiliza com mais frequência então você consegue ver o que tem dentro da geladeira, galera é muito bacana pra você fazer controle pra você observar o que tem lá dentro é simplesmente sensacional depois que você tem isso, você não quer uma geladeira que não tenha, você tem o Higiene Fresh você tem o Compressor Linear Inverter que cuida da parte interna da geladeira pra você poder conservar melhor seus alimentos assim, é muito top você tem o Mouche Balance Crisper você tem também o Fresh Balance e o Hack para vinhos ela é muito completa é por isso que eu falei pra você que ela faz um grande sucesso também pra cozinhas mais profissionais isso é muito legal ela tem puxador embutido tem o controle de temperatura tem painel touch, é muito moderna tem máquina de gelo tem compartimento de fácil acesso tem prateleiras de vidro a voltagem 127 ou 220 ela serve perfeitamente pro padrão brasileiro olha só a capacidade presta atenção ela é muito grande cabe muita coisa capacidade total 601 litro capacidade da geladeira 405 litros capacidade do freezer 196 litros olha isso é muita coisa a cor Steel ela é muito bonita a cor na ação é um ponto fortíssimo é super elegante combina super bem com cozinha profissionais assim a galera tem elogiado muito o acabamento é muito muito bacana mesmo ela tem como dimensões largura 912 altura 1,790 e comprimento 738 galera e ela pesa 130 quilos eu achei que ela era muito mais pesada mas a LG sempre se preocupa com o transporte com a maneira que a geladeira vai chegar pra você pra ser mais fácil de você poder movimentar ela no seu ambiente cara só 130 quilos é realmente uma obra de arte assim muito bem produzida e na minha opinião a LG acertou em todos os detalhes desse modelo ela tem classificação energética A um selo Procel também possui e galera é um baita de um sucesso assim não é à toa que eu quis trazer um vídeo especialmente dela aqui pro canal pra você conhecer um pouquinho mais pra você poder saber um pouquinho mais sobre esse modelo ela tem várias outras coisas mas não quero ser chato nesse vídeo então confere o link da descrição veja todas as informações técnicas se tiver alguma coisa que você não sabe comenta aqui embaixo nos comentários que eu posso pegar pra responder você isso é super tranquilo tá bom mas o link tá aí na descrição confere e se você garantir a sua lembra de voltar aqui no canal depois e deixar a sua opinião compartilhar com a gente como ela tá sendo pra você o que você tá sentindo sabe os alimentos que você tá conservando nela como você tá extraindo o máximo de performance aí dessa geladeira vai ser muito bacana e você vai ajudar muito o canal muito obrigado por assistir esse vídeo a gente se vê em um próximo vídeo do canal obrigado e até mais tchau 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 tchau